Então nesse vídeo nós vamos falar de duas coisas, qual foi a alteração que a portaria 13.699 trouxe para o bem e responder se quem foi, quem teve o contrato suspenso após 1º de abril tem ou não o direito a receber o auxílio para o trabalhador intermitente. Então vamos lá, ficamos criando o canal Doutor Equilíbrio e se você é novo aqui no canal não deixe de se inscrever e de compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Então vamos lá. Inicialmente a portaria que regia o bem era a portaria, na verdade ainda é a portaria, 10.486 de 22 de abril de 2020. E aí foi publicada ontem uma nova portaria, a portaria de número 13.699. O que essa portaria traz de alteração? Essa portaria altera apenas um parágrafo do artigo 4º da portaria de número 10.486. Ela altera e cria um novo parágrafo, ok? Então essa portaria altera o parágrafo 1º do artigo 4º da portaria 10.486. Então vamos ler lá na portaria 10.486, o artigo 4º, parágrafo 1º. O que ela diz? Ela diz assim, está aqui, artigo 4º, parágrafo 1º. Considera-se o contrato de trabalho celebrado para fins de aplicação do dispositivo no inciso 2º desse caput, o contrato de trabalho iniciado até 1º de abril de 2020 e informado no E-Social até dia 2º de abril de 2020. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o trabalho só seria considerado contrato de trabalho celebrado se aquele contrato estivesse sido informado no E-Social até o dia 2º de abril de 2020, ok? O E-Social é uma base de consulta do governo que as empresas informam aí seus contratos celebrados. E aí nós tivemos muitas pessoas que tiveram o seu auxílio, o bem negado, ok? O auxílio do bem. Então, como nós tivemos muitas negativas aí e atrasos no pagamento do bem, acreditamos que devido apenas o fato da data prévia estar consultando no E-Social, por isso não foi encontrado alguns contratos de trabalho. E aí qual é a alteração feita pela nova portaria? A portaria, o que ela faz? Ela acrescenta uma nova base de dados para a consulta dos contratos celebrados. ou seja, ela diz assim, ó. Considera-se contrato de trabalho celebrado para fins de aplicação do expositivo no 5º de capítulo, contrato de trabalho iniciado até 1º de abril, e informado no E-Social ou constante na base do CNIS até 2º de abril. Então, o que ela faz? Além do E-Social, agora também tem a base do CNIS. Então, se a empresa informa a ser FIP ou a RAIS, pronto, lá vai estar o seu contrário de trabalho celebrado. Então, o que está fazendo aqui? O que está acontecendo? Ela não está garantindo pagamento, e precisa entender isso, e nem data de pagamento, como algumas pessoas estão colocando aí nos grupos de Facebook, que agora vai ser pago até tal dia, porque a portaria 13.699 diz que tem que ser pago. Não, a única coisa que a portaria 13.699 faz é acrescentar uma nova base de dados de consulta da data prévia. E aí, por isso, com uma nova base de dados, acreditamos que vai ser refeito um novo processamento, e nesse novo processamento, aqueles que foram negados, que não foram encontrados no E-Social, podem ser encontrados na base agora do CNIS, ok? Mas não há garantia de quando vai ser pago, certo? Então, vamos lá. Algumas pessoas, grupos de Facebook, já colocaram que receberam ontem, dia 8. Verifique aí a veracidade disso, mas algumas pessoas já informaram isso. Então, a priori, o que está acontecendo aqui? Vai ser feito um novo reprocessamento de dados. E aí, acreditamos que nesse novo reprocessamento, aqueles que não foram encontrados no E-Social, podem ser encontrados agora na base do CNIS. E respondendo a segunda pergunta, que as pessoas ainda costumam fazer, e ficam compartilhando coisas no Face, dizendo que quem deu baixa na carteira, não vai receber a segunda parcela. A pergunta que eu faço é, onde foi que você leu isso, dizendo que não vai receber? Não, porque meus amigos não receberam. Coincidência não é veracidade, é apenas coincidência. Então, vamos ler a portaria de número 10.486, para você, por favor, não ficar comentando coisas, dizendo que vai ser cancelado para quem não recebeu. Vamos ler a portaria, ok? E aí, compartilha esse vídeo, para acalmar a galera que está acusando-nos aí, acreditando que não vai receber. Diz assim, ó. Artigo 7º. O empregado de contrato de trabalho intermitente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 443 do decreto, leilão, fará juiz ao bem no valor de 3 parcelas mensais de R$ 600,00. Ok? 3. Ele não fala que vai ter 1, 2, ou... Não, ele fala 3. Ok? Aí, ele continua dizendo. Será considerado apto a receber o bem o empregado com contrato de trabalho intermitente celebrado até 1º de abril, independentemente de ter o contrato de trabalho intermitente rescindido após 1º de abril. Então, galera, entenda de uma vez por todas. Quem é contrato intermitente tem direito a receber as três parcelas, independentemente de rescindido após 1º de abril. Por isso, não fale mais nada de que vai ser suspenso para quem deu baixa. Compartilhe esse vídeo e parem, por gentileza, de ficar criando angústia nos intermitentes que já estão angustiados porque não sabem de fato quando vão receber agora. Agora mais, com esse novo reprocessamento, aí é que fica mais difícil. O que nós vemos, na verdade, é que o governo cria uma lei, uma portaria, o governo estabelece uma medida provisória e não detalha essa medida provisória. Aí ele depois vem com uma nova, tentando ajustar o que fez na anterior. E assim ele vai ficar fazendo, protelando essas questões. Infelizmente, o governo tem mostrado que falta muita eficiência na produção de medidas provisórias, na produção de portarias, na produção de qualquer matéria legislativa. Está muito desorganizado esse negócio. E aí, então, uma nova base de dados, um novo reprocessamento. E esperamos que nesse novo reprocessamento, então, qual é o dia que vamos ser pagos? Não sabemos mais de novo agora, porque é novo reprocessamento. Ok? Um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Valeu!